E aí galera, Alexandre Leps aqui tendo para vocês mais um vídeo informativo. Hoje a gente vai falar sobre alguns jogos que eu sei que o pessoal aqui do canal adoram, tá? Vamos falar de uma marca muito expressiva que a franquia Monster Hunter mais uma vez bateu graças aí aos relatórios recentes revelados pela Capcom e não tem como deixar de falar também desse acontecimento recente aí do Elder Ring, tá? Pessoal, se vocês puderem dar aquela moral no Twitter e Instagram, eu agradeço demais. Eu faço lives lá no Twitch, caso você queira acompanhar, é só procurar por LepsTV, eu deixo o link na descrição. Caso queira apoiar a continuação desse canal, apoiar o meu conteúdo, eu sempre deixo para vocês alguns links da Amazon na descrição. Basta você entrar na Amazon quando for comprar algum produto, entra pelo meu link, compra qualquer coisa da loja, ou seja, me ajuda muito, ok? Dado esses recados, então vamos para o assunto principal. Calma, a gente vai falar de Iceborne, mas antes eu quero comentar rapidamente com vocês. Isso foi noticiado ontem, né, de forma oficial pela From Software. Elden Ring foi adiado, meus amigos, foi adiado. Ele estava previsto para ser lançado no mês de janeiro de 2022 e ele teve um adiamento aí para o dia 25 de fevereiro de 2022, tá? Adiamento de um pouquinho mais de um mês. Acho que é um mês e cinco dias aí, mais ou menos, o adiamento, tá? Eu fiquei meio assustado quando eu li a notícia, né? Eu pensei que seria um adiamento grande, já que é um jogo mais ambicioso, digamos assim, para o padrão da From Software, né? Já que a gente está lidando aí com um jogo de mundo aberto. Vai ser o primeiro jogo full open world do estúdio, mas foi o adiamento de um mês, digamos que é normal de acontecer, né? É bom que se evite, mas às vezes acontece mesmo, sim, esse adiamento de um mês, seja alguma decisão estratégica, seja para não chocar com algum jogo específico, mas eu acredito que deve ser algum polimento, algum ajuste final mesmo, tá? Vindo da From Software, a gente não tem histórico aí de lançamentos bugados, né? A ponto de gerar polêmica e ter que fazer update, né? Correções. Eu acho que eles vão manter a tendência essa, né? Torçamos, o jogo já está em desenvolvimento há um bom tempo. A From Software não é dessas de ficar, né? Fazendo mais promessas do que consegue entregar. Esperamos que continue assim. E não é uma má notícia sozinha, tá? Deixo aí para vocês a recomendação. Vai rolar um período de teste agora do dia 12 até o dia 14 de novembro. Você pode testar Elder Ring, aquele teste de carga de rede para o multiplayer que sempre rola com esses jogos da empresa e com outros jogos também, né? Aquela beta, aquela beta mesmo para testar os servidores, né? Fazer um teste de carga em geral. Caso você queira tentar participar e já ter um gostinho do que vai ser Elder Ring, tem um link aí na descrição que eu vou deixar para vocês, tá? Tenta lá, eu me cadastrei com vários e-mails. Não sei se eu vou conseguir porque eu vou estar de férias no próximo mês, mas se eu estiver tranquilo na data da beta, tentarei jogar e trazer o conteúdo aí para vocês, tá bom? Outra coisa... Ah, sim. Ele foi adiado para fevereiro, tá, pessoal? Então, deu uma folguinha aí para a galera que vai jogar um Monster Hunter Rise em janeiro, já que meio que chocava os dois jogos, né? Complica um pouco. São dois jogos que exigem uma dedicação do player e tudo mais, né? Com certeza muitas pessoas não teriam dinheiro para os dois naquele mês. De repente, dá uma folguinha aí e o pessoal agora consegue jogar o Monster Hunter Rise já nesse intervalo do primeiro mês. Depois, no segundo mês, já cola dentro, já no Elder Ring. Mas a má notícia é que, para quem é dono do PlayStation 5, do PlayStation 4 também, no mês de fevereiro, tem o lançamento de Horizon Forbidden West quase na mesma data, tá? Então, querendo ou não, no mês de fevereiro aí vai ser foda. Vai ter muito jogo bom e as pessoas vão ter que decidir o que vão jogar, tá? Basicamente é isso. Assim, notícias ruins, mas boas, né? Quando a gente tem um excesso de jogo bom, nunca é uma notícia ruim, na minha humilde opinião, tá, pessoal? Se vai chocar, se vai atrapalhar aí o Horizon e o lançamento de Elder Ring, eu acho que pode rolar, assim, uma competição, né? Só que, acho que a galera que é mais hardcore vai optar, sem pensar duas vezes aí pelo Elder Ring, né? A galera mais casual, digamos assim, vai optar mais pelo Horizon. E a galera meio termo, né? Se tiver com a grana sobrando, vai tentar pegar e jogar os dois, né? Basicamente é isso, mas querendo ou não, sempre rola aí uma disputa, né? Se o Elder Ring tivesse sendo lançado aí num mês mais vazio, digamos assim, talvez ele tivesse até uma base maior de jogadores, já que é um jogo de nicho, mais focado nos jogadores hardcore, tá? Agora, mudando de assunto, pessoal, eu queria falar com vocês sobre essa marca incrível que Monster Hunter World Iceborne conseguiu aí. Na verdade, o Monster Hunter World, né, o jogo base, ele chegou uma marca de 20 milhões de unidades vendidas. Isso em mídias físicas, mídias digitais, tá? Contabilizado aí pela Capcom, acho que normalmente, acho que é por agora que eles relatam, né? Pros seus investidores e tudo mais, e acabaram de liberar esses números. Eu fiquei bastante chocado, e eu acho que tem explicativa pra isso, porque em junho, se eu bem me lembro, a Capcom tinha reportado que o jogo estava com um número de 17.5 milhões, eu acho que é algo assim, o 17 milhões, né? E ele teve esse ganho aí de mais de 2.5 ou 3 milhões de lá pra cá. O que explicaria isso, né? A pandemia, a gente sabe que não é, porque se fosse pra ter aumentado, teria aumentado aí desde que a pandemia começou. Pra mim, a única explicação plausível pra esse aumento repentino é a fanbase nova que a franquia Monster Hunter conseguiu adquirir com o lançamento do Ryze. No meu ponto de vista, o Monster Hunter Ryze conseguiu aí uma fanbase nova ali nos consoles Nintendo. Eu que faço lives vejo muito isso, né? Galera aí que jogou Ryze experimentando agora o Monster Hunter Road, né? Gostaram do jogo, foram atrás de jogar aí também o Monster Hunter Road. Então, é algo que eu vejo muito, muito mesmo. E pensando aqui que o Ryze vendeu 7.5 milhões, dá pra pensar que boa parte desse público aí, que estava no Nintendo Switch, não tinha tido ainda o contato com a franquia, né? Porque o jogo não foi lançado para o Switch. Muita gente deu uma chance pra franquia ali. Muita gente jogando pela primeira vez, né? O Ryze tem uma acessibilidade melhor, então muitos players aí conseguiram entender, né? E de repente entrar pra franquia. E agora eu acho que muitos desses players aí estão também dando oportunidade de jogar o Monster Hunter Road. Então, batendo essa marca aí de 20 milhões. Mas é claro, no meio disso, está promoções que a Capcom tá fazendo. Tá pessoas novas que não jogaram Ryze, mas que também estão sempre aí conhecendo o jogo, né? Querendo ou não, eu vejo aqui pelo meu canal. Sempre tem gente nova chegando, gente nova nos comentários falando que tá começando a jogar. Então, é um jogo muito bom que eu acho que vai estar aí sempre chegando gente nova, né? Mas dessa vez foi um número maior, no meu ponto de vista. A galera, a fanbase nova que a Capcom conseguiu conquistar com o Monster Hunter Rise. Agora também jogando o Monster Hunter Road, tá pessoal? E, então a gente tem esse número atualizado. É o jogo mais vendido da história da Capcom. O que é excelente pra quem é fã da franquia Monster Hunter. Eu fico muito, muito feliz de ver a marca que essa franquia alcançou, né? E o quanto ela tem pra crescer ainda pela frente. A Capcom agora é só manter o bom trabalho, tá? E a título de comparação, vou colocar aqui na tela pra vocês. Olha só, a gente tem aqui... Um segundinho, tá aqui a imagem. Os títulos mais vendidos aí na história da Capcom, tá? Então, o Monster Hunter Road, até então, antes desse anúncio, ele estava aí com 17.3, aí ó. 17.3. Agora ele já está na casa de 20 milhões, né? Foi o último update que foi feito. Depois dele seguir o Resident Evil 7. Resident Evil 2. Resident Evil 7 vendeu pra caramba, né? Não é à toa que a Capcom meio que migrou, digamos assim, pra primeira pessoa, né? Com o Resident Evil Village. Vamos ver se o Resident Evil Village vai conseguir números tão grandes também. O Resident Evil 2 Remake, em terceiro lugar. O Mac foi um jogaço também. Na minha opinião, o melhor que o Resident Evil 7. Merecia estar em segundo lugar. Depois a gente tem o Monster Hunter Road Iceborne, que é a expansão massiva que a Capcom lançou aí, né? Em cima do jogo base, Monster Hunter Road. Quem jogar o jogo base, não deixa de jogar a expansão, que ela é incrível. Esse jogo, assim, é um complemento perfeito para o jogo base, tá? Seguido aí de Resident Evil 5, que por muito tempo foi o jogo mais vendido aí da Capcom. Depois do Resident Evil 6. Monster Hunter Rise, que já passou da casa dos 7.5 milhões. Tem que ver quanto que ele já tá no momento. A Capcom ainda não se manifestou, tá? Última atualização que a gente sabe é que ele tava em 7.5 milhões. Street Fighter 2 e Street Fighter 5 aí. Mais ou menos é esse o ranking dos 10 jogos mais vendidos aí da história da Capcom, tá? Lembrando que o Monster Hunter Rise vai ganhar a expansão Sunbreak, que deve alavancar bem aí as vendas. E eu não duvido nada que o Monster Hunter Rise vai passar Resident Evil 2, vai passar Resident Evil 7, vai tomar segundo lugar aqui, tá? Pra quem acompanha, basta acompanhar o Monster Hunter, está se tornando aí a maior franquia da Capcom, né? Basta continuarem com o bom trabalho e vai se tornar, né? Já tá aqui na cara, já se tornou a franquia mais importante da empresa. E a tendência é só aumentar, né? No meu ponto de vista. Tá, pessoal? Então vamos aguardar, torcer aí pela expansão Sunbreak, né? Ser um conteúdo de qualidade que agregue e faça esse jogo também se tornar uma expansão incrível. Ela vai ser lançada juntamente aí no Switch e no PC. Depois eu vou trazer pra vocês as minhas impressões sobre a versão do jogo no PC. Essa é a demo que eu testei, mas ainda não consegui gravar pra vocês aí a minha opinião, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe aí comentário de vocês sobre isso. Ficaram felizes com os números que Monster Hunter World conseguiu aí também. O que você achou do adiamento de Elden Ring? Então é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui!